Olha, já começou então o Zomer Festival ali no Parque Vila Germânica, né? Ontem teve a primeira noite, vamos trazer a reportagem aqui marcada por show nacional. Titãs subiu ao palco e olha, hoje tem mais atrações, inclusive amanhã uma grande atração nacional e a previsão de muita gente passar ali pela Vila Germânica nessa festa aí, o Zomer Festival. Uma reportagem aqui da Cláudia Pleitz. Olha os titãs aqui tocaram ontem em Blumenau. Eles tocaram as suas mais conhecidas. Tocaram também suas letras mais belas. Cada um só é dia e a dor que traz o coração. A banda de tãs foi o primeiro show nacional do palco do Zomer Festival e eles alegraram a noite de milhares de pessoas que esperavam ansiosas pela apresentação daqueles que são ídolos de muita gente. Mas nem só de shows nacionais é feito o festival. É claro que a cultura alemã não poderia faltar. Na noite dessa quinta-feira, as apresentações artísticas e com bandas tradicionais alemãs aconteceram no Setor 4. Por aqui, os visitantes puderam acompanhar e fazer suas refeições sentados em um local aconchegante. E quem prestigia essa festa há muitos anos sempre adora, assim como a Jéssica e o Lucas. Não é a primeira vez, a Jéssica e a Jéssica está sempre presente na Zomerfest, na Oktoberfest também. A gente se prepara o ano inteiro para esses momentos. O grupo tem 35 anos de idade já, desde sempre a gente traz bastante alegria aqui para a população de Blumenau e a gente espera que esse ano também seja bastante festa e bastante animação para todo mundo. O bom chope e a comida típica também não faltam. De encher os olhos, as delícias alemãs estão disponíveis dentro dos pavilhões a todos os visitantes. E a festa não para. Nessa sexta-feira, a entrada aqui no Espaço Spatemplatz, que é onde acontecem as apresentações das bandas alemãs, é gratuita. Já aqui no Pavilhão Munique, é onde acontecem aquelas apresentações nacionais. Nessa sexta, tem MC Daniel e Turma do Pagode. E no sábado, tem o Luan Santana, muito aguardado, que deve lotar todo esse espaço. Aqui, para quem gosta de música germânica, tem música germânica. Quem gosta de pagode, tem pagode. Quem gosta de pop rock, tem pop rock. Quem gosta de sertanejo, tem sertanejo. Para todos os gostos que nós temos aqui nesse evento da Zomerfest 24. O Zomerfestival brinda o verão na capital nacional da cerveja e tem programação até esse sábado. E aí A CIDADE NO BRASIL